E a risca nesta esquerda, Raul Longo, David Ferrer, procurava o Inert, mas bola. E a risca nesta esquerda, a risca nesta esquerda. E a risca nesta direita cruzada de David Ferrer, a colocar a bola bem baixa, criando uma tremenda... Magnífico toque de bola de Rafa Nadal. 40 a 0. 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 E novamente a ganhar havia uma velocidade extra. Aquela bola de Rafa Nadal, 30, 40, ponto de Brasília. E que ponto magnífico fechado desta forma por David Ferrer. Público a brindar. E é com um ajo de forma autoritária que Nadal fecha então este primeiro sete. Terceiro lá. A primeira fecha a segunda. Então este seu jogo de serviço, Nadal, o primeiro. E a terceira, aqui mesmo Nadal, quem consegue quebrar novamente o saco, David Ferrer. A primeira fecha. E novamente a extrema eficácia de Nadal junto à rede. Depois de nova boa reação àquele. A primeira fecha. E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ser comprida aquela bola Sinal de Rafael Natal Que ele que voltou a meter uma velocidade extra Na sua direita Aplausos Para recuperar a vantagem Nada Coberto 30 igual Ferrer E a David Ferrer Aplausos 30-40 E até ponto do braço. E essa é um... Curio. E que acertou este na resposta de David Ferreira. É só um enzime. Muita segurança de Nadal agora. Esta bola alta. Virar tinta. Aquela linha lateral da bola de Ferreira. Vida igual. Alguma sorte para Nadal. Não encontrada ali. Sem trazer a raqueta na execução. Tentou Ferreira. O vizinho quer não ser o compatriota. Mas foi um sucesso. Há batendo a Nadal junto à rede. Uma vez mais. E aí! E aí! E aí! Aplausos E a Ferrer quem consegue aqui o primeiro mini-break neste desempate. E a dala não ter-se pernas para recuperar aquela posição que novamente melhor David Ferrer. A dala não ter-se pernas. 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 Isso é Nadal quem volta a quebrar o saque ao seu adversário. A dala não ter-se pernas. A dala não ter-se pernas. E é desta forma que Nadal se garante então o seu triunfo sobre David Ferrer. Como se esperava, Nadal número 5 Mundial, número 7 na mesma classificação do ATP World Tour, é David Ferrer. Acaba por triunfar em três partidas. Resultado final de 6-3, 6-7, com 7-4 no tie-break, favorável a Ferrer. E 6-3 na terceira e decisiva partida. E que ponto magnífico, fechado desta forma por David Ferrer. Publicou a brindar. E é com um aço de forma autoritária que Nadal fecha então este primeiro sete, terceiro aço. A primeira fecha a segunda, então este seu jogo de serviço, Nadal, o primeiro. E a terceira é quem consegue quebrar novamente o saco de David Ferrer. E a terceira. 15 a 0. Finalmente, a extrema eficácia de Nadal junto à rede, depois de... O que é certo este na resposta de David Ferrer? É só um exime. O que é segurança de Nadal agora com esta bola alta. O Juntar... Virar tinta aquela linha. A entrada, a bola de Ferrer, desigual. A bola de Ferrer... Alguma sorte para o Nadal. Se não encontrar ali o centro da raqueta... Tentou o Ferrer, nunca mereceu o compatriota, mas sem sucesso. A batente de Nadal junto à rede, uma vez mais. A bola de Ferrer... A bola de Ferrer... A bola de Ferrer... E esse é para quem consegue aqui o primeiro mini-break neste desempate. 9, boa reação Raquel. 10, boa reação Raquel. Tem demasiado comprido aquela bola final de Rafael Natal, que voltou a meter uma velocidade extra na sua direita. 10, boa reação Raquel. 10, boa reação Raquel. 30 igual Ferrer. E o David Ferrer, quem arranca novamente, aplausos das bancadas. 30, 40. Ponto do break. 15, boa reação Raquel. Fiquei. 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 E há dado a não ter-se pernas para recuperar aquela posição que novamente melhor David Ferrer. E o segundo serviço de Nadal foi julgado nos limites dos limites, por assim dizer. E o segundo serviço de Nadal foi julgado. E a direita tremenda esta de Nadal agora a conseguir resistir uma vez mais aos ataques. E não há qualquer chamada fora aquela bola do Nadal e a mesma maiorquina quem entra. E o segundo serviço de Nadal foi julgado. Aos muitos milhares de espectadores. E a risca nesta esquerda, Raul Longo, David Ferrer. Procuração do ganho. Mãe Bola. Mãe Bola. Obrigado. Magnífico esta direita cruzada de David Ferrer, a colocar a bola bem baixa, criando uma tremenda... Magnífico o toque de bola de Rafa Nadal. 40 a 0. 10 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 a 0. E novamente a ganhar ali uma velocidade extra, aquela bola de Rafa Nadal, 30, 40, ponto de Brasília. E aí